Oi povo, boa tarde, professor Davidson aqui, vamos resolver mais uma atividade do Packet Tracer do nosso curso CCNA2 versão 7. Essa atividade do Packet Tracer é chamada de investigação de uma implementação de VLAN e ela está no capítulo 3.2.8 do nosso material. Aqui ele começa com toda uma tabela de endereçamento para a gente e tem dois objetivos nessa atividade do Packet Tracer. Observar o tráfego de transmissão de broadcast em uma implementação de VLAN e observar o tráfego de broadcast sem as VLANs. Background, nessa atividade você observará como o tráfego de broadcast é encaminhado pelos comutadores, quando VLANs são configuradas e quando elas não estão configuradas. Então bora lá, parte 1, observar o tráfego de transmissão de uma... Faltou um pedacinho na tradução aqui, povo. Então vamos em uma implementação de VLAN, a ping do PC1 para o PC6. Aguarde até todas as luzes do link ficarem verdes, para acessar o processo eu posso clicar em Fast Forward, que é o botãozinho aqui embaixo, mas como a gente já começou a conversar, ele já deu um tempinho e já ficou tudo verde. Clique na guia Simulation e use a ferramenta Add Simple PDU. Clique no PC1 e vamos clicar depois no PC6. Bora lá. A Simple PDU é essa aqui de cima, do PC1 para o PC6. Ele já criou dois pacotes aqui, a gente consegue ver na lista que um é o ping, é o ICMP, echo, echo request, e o outro é o warp, porque ele não sabe aonde está, a gente pinga pelo IP e ele precisa descobrir qual é o MAC desse IP. Então ele vai jogar para frente primeiro esse ARP para descobrir qual é o endereço MAC desse computador que vai ser o destino. Clique no botão Capture Forward para percorrer o processo. Observe as solicitações ARP à medida que elas atravessam a rede. Então nós estamos enviando um ping da VLAN 10, ela vai ser enviado, desculpe, nós estamos enviando um ARP, que é a Broadcast, de um PC que está na VLAN 10, ele foi para o Switch. Reparem que os outros PCs nessa Switch não estão na VLAN 10, estão na VLAN 20 e na VLAN 30. Então ele vai inundar esse ARP aí, esse Broadcast, apenas para a porta Trunk, que é a porta que comunica ele com o Switch 1. Isso é exatamente o que aconteceu. Agora a decisão do Switch 2 vai ser inundar para todas as portas que estão na VLAN 10, menos a porta por onde ela veio. Então ele vai encaminhar para este computador e para esta interface, para essa conexão aqui, que também está configurada como Trunk. Essa interface está configurada como Trunk. Então reparem que os outros computadores não receberam esse Broadcast. Esse PC7 recebeu, mas já descobriu que não é para ele, marcou com um X e foi por Broadcast para o Switch 3. Que vai tomar a mesma decisão. Ela vai encaminhar para todas as interfaces que estiverem marcadas na VLAN 10. Nesse caso nós temos uma na 30, uma na 20 e uma na 10. Fiquei no lugar errado. Uma na 30, uma na 20 e uma na 10. Então ele vai encaminhar apenas para esta interface que está ligada ao PC4. Vamos ver? Foi. Puxa vida, mas não é para o PC4, era para o PC6. Lembram? Ó, ping do PC1 para o PC6. Mas esse ARP meu não chegou no PC6, porque ele está em outra VLAN. Então não vai haver uma resposta nesse caso. Logo, o meu PC1 não vai conseguir se comunicar com o PC6. Não vai haver comunicação entre eles. Os pings foram bem sucedidos? Não. Porque a gente está pingando computadores que estão em VLANs diferentes. São ligadas em interfaces que estão em VLANs diferentes. E aqui a gente não tem nada configurado para fazer o roteamento entre VLANs. Então eu não posso pegar um pacote de uma VLAN e jogar para a outra. Na operação normal, quando um switch recebe um quadro de broadcast em uma de suas portas, ele encaminha o quadro para todas as outras. Então ele vai fazer o que nós chamamos de inundar, de flood. Observe que o S2 envia apenas a solicitação ARP de F01 para o switch 1. Observe também que o switch 3 envia a solicitação de ARP apenas para o PC4, porque é o único que está na VLAN 10. Aquilo que a gente comentou agora. PC1 e PC4, ambos pertencem à VLAN 10. Então o PC1 e o PC4 conseguiriam se comunicar sem problema nenhum. Já o PC6 pertence à VLAN 30. Como o tráfego de transmissão está contido dentro da minha VLAN, o PC6 nunca vai receber esse pedido de ARP do PC1. Como o PC4 não é o destino desse ping, porque a gente clicou para enviar o PC1 para o PC6, ele vai descartar essa solicitação de ARP. Não, não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Ele não quer saber se alguém vai responder ou não. Ele simplesmente sabe que não é para ele descartar. O ping de PC1 falha porque PC1 nunca recebe uma resposta ARP. Então o meu ping lá no começo, ele tinha ficado em buffer, o meu pacote ICMP tinha ficado em buffer, aguardando receber a resposta ARP para poder terminar de montar. Como ele nunca recebeu, ele nunca vai conseguir enviar o pacote ICMP. Isso já deu problema ali no ARP mesmo. Etapa 2. Efetue o ping do PC1 para o PC4. Então, vamos clicar num novo cenário. Ele está dizendo aqui. Aí temos o cenário 1. Zeramos a parada. Agora, clique em Add Simple PDU do PC1 para o PC4. Vamos avançar. As decisões do Switch são as mesmas. Foi para o Switch 2, encaminhou para o Switch 1. O Switch 1 vai mandar para o PC7 e para o Switch 3, como fez agora há pouco. O Switch 3 vai mandar para o PC4, que é o único que está na vela 10. O PC4 vai responder esse ARP. Respondeu, porque era para ele. E agora essa resposta vai seguir em Unicast. Então, não vai mais ser inundada para todas as portas. Vai direto para quem pediu. E aí sim, o PC1 vai conseguir terminar de montar o pacote ICMP dele. e transmitir. E aí sim, óbvio, ele vai como Unicast. Até o seu destino, ele vai receber a resposta. Beleza? Apenas como curiosidade, então, recebi a resposta, é para mim, deu tudo certo. O meu ping teve sucesso. Apenas como curiosidade, vamos voltar lá em cima. Vamos ver esse ARP quando ele chega no Switch 2. Reparem que o inbound PDU, inbound é o PDU quando ele chegou, o que entrou no Switch. O outbound PDU é o PDU que vai sair, é o quadro que vai sair desse Switch. E aqui nós temos uma diferença gritante. Quando ele chegou, ele chegou a um quadro Ethernet. Como esse quadro vai ser encaminhado por uma interface Trunk, que vai ter que encapsular ele de alguma forma, o outbound vai ser um quadro Ethernet 802.1Q. Então, se a gente abrir um pouquinho mais aqui o espaço, a gente vai ver que o tipo é 0x8100. E o TCI aqui vai ter o 0x000A. A é 10 em hexadecimal. Então, identificando que o ID da VLAN é o ID 10. Só para a gente ter essa curiosidade, essa informação a mais. Então, aqui eu tenho a diferença do pacote na entrada e na saída. Vamos continuar? Os pins foram bem-sucedidos? Foram, as duas máquinas estão na mesma VLAN. Logo, vai haver comunicação entre elas sem problema. Isso independente se tiver um, dois ou dez switches na rede. Se elas estiverem ligadas em interfaces que estejam na mesma VLAN, ela vai conseguir se comunicar. Quando o pacote chegou em S1, por que o S1, o switch 1, também encaminhou o pacote para PC7? Aqui, por que ele vai encaminhar para o switch 3 e para o PC7? Porque o PC7 também, esse é um pacote de broadcast, e o PC7 também está na VLAN 10. Então, ele também fez esse encaminhamento. Parte 2, observe o mesmo tráfego de transmissão sem as VLANs. Então, vamos limpar as configurações dos três switches e excluir o banco de dados de VLAN. Vamos retornar para o real-time, tempo real. Saímos do modo de simulação. E vamos abrir os três switches. Vamos fazer em ordem aqui, começando pelo 2, para a linha de comando dele. Está aqui a CLI desse switch. E ele está me dizendo para excluir primeiro a configuração de inicialização desse switch. Para excluir a configuração de inicialização, eu vou entrar no modo exec privilegiado, vou dar um enable aí, e vou dar um erase startup config. Erasing, então, ele vai limpar o meu startup config. Limpei o do CLI 2. Confirmei, é sempre importante dar um enter a mais para ele confirmar. Deixa eu ver se eu fiz isso no 2. Fiz sim. Beleza, e vamos para o 3. Switch 3. CLI. E aí, Limpamos o startup config das três. Aqui, qual comando é usado para excluir a configuração de inicialização? Erase startup config. Onde o arquivo VLAN é armazenado nos switches. Aqui é importante. Se eu só zerar esse switch, ele não vai apagar as VLANs. É uma questão de segurança. Se eu resetar esse switch, ele vai manter as configurações de VLANs como estavam antes desse processo. Por quê? Porque esse arquivo fica na memória flash em um arquivo separado, que é o VLAN.DAT. Então, para limpar a configuração das VLANs, eu preciso ir lá nos três switches e dar mais um comandinho, que é o delete VLAN.DAT. Quer apagar? Sim. Aí, apagamos. Ah, então, exclua o arquivo VLAN dos três comutadores. Qual comando? Delete. E o nome do arquivo que eu quero apagar, que no caso é o VLAN.DAT. Já fizemos em um. E fizemos no outro. E vamos para o terceiro switch. Aí, limpamos. Agora, ele está me dizendo aqui, ó, recarregue os switches. Então, vamos resetar eles. Vamos mandar ele recarregar o nosso arquivo de configuração de startup, que está zerado, né? Use o comando reload no modo exec privilegiado para definir todos os comutadores. Fazer eles voltarem, porque aqui ele ainda está rodando a configuração velha, né? Lembrem disso. Eu apaguei o arquivo de inicialização, mas ele ainda está rodando a configuração velha. Então, vamos dar um reload no switch 3. Quer fazer o reload? Sim. Aí, está recarregando. Switch 1. Reload. Sim. Está recarregando. Sim. Está recarregando. Então, agora ele vai fazer essa configuração, vai reiniciar esse switch. Alguns estão com a interface down, outros já estão começando a sincronizar tudo aí. Se eu quiser acelerar esse processo da sincronia das portas, eu posso usar esse botãozinho aqui, fast forward time. Ele vai avançar uns 50 segundos na simulação e vai dar todas as interfaces como app. E olha que legal, agora ele está dizendo para mim, depois que os switches são recarregados e as luzes retornam para verde, a rede está pronta para encaminhar o seu tráfego ARP e PING de novo. Só que ela não quer que eu crie um novo PING. Ele quer que eu selecione o mesmo cenário, o cenário zero, e rode o mesmo cenário com essa configuração nova. Então, vamos ver o que acontece? Seleciona o cenário zero e no modo simulation, capture forward. Olha só, encaminhei o ARP para o switch 2, o switch 2 vai fazer o processo de inundação. Inundou. Olha aqui a diferença. Como eu não tenho a configuração no switch das VLANs, ele joga para todas as portas. Como eu falei para vocês no exercício passado, ele não sabe que o computador está na VLAN 20, porque essa configuração não existe mais no switch. Então, o computador PC 2 e o PC 3 vão descartar esse ARP. Não, não é para mim. Switch 3, é o Switch 1, mesma coisa. Vai mandar para todos os computadores e mais para o Switch 3. Switch 3, mesma coisa. E olha que legal. Agora há pouco, esse mesmo PING falhou. Opa. Não era para ter falhado. Enfim, agora o ARP chegou no PC 6, que deveria responder essa... Ah, ele não vai responder porque ele está em... Mesmo assim, ele está em redes diferentes, né? Ele não está na mesma máscara de rede. Então, ele não vai conseguir responder da mesma forma. Então, mesmo assim, não houve comunicação. Deu o mesmo erro. Não chegou o ARP lá no fim para que fosse possível mandar esse PING. Mas, olha quanto tráfego girou na minha rede. Aqui, eu encaminhei para dois computadores. Aqui, eu enviei para mais três computadores. Aqui, eu enviei para mais dois computadores. Para mesmo assim, dar o mesmo erro, porque essa rede está isolada por subrede também. Vamos ver a mesma questão no cenário 1. O cenário 1 já havia recebido a resposta positiva do PC 4. Vamos ver a mesma coisa aqui? Encaminhei o ARP para o switch 2. O switch 2 inundou para todos. O switch 1 inundou para todos. O switch 3 inundou para todos. Agora sim, o PC 4 vai responder. Porque ele não tem mais a VLAN. Mas, mesmo assim, ele tem a questão da configuração da rede, da subrede onde ele se encontra. Então, ele vai responder. Professor, da mesma forma, no cenário 0 nós tivemos erro e no cenário 1 nós tivemos o sucesso. Por que eu vou utilizar a VLAN para isso, então? Muito simples, pessoal. Olha a quantidade de pacotes desperdiçados trafegando na tua rede. Todos esses computadores que recebem pacotes e descartam, eles não precisam fazer isso, porque agora eu tenho somente um domínio de broadcast. Então, o domínio de broadcast ficou muito maior. Então, o meu broadcast vai para muitas outras máquinas. Questões para reflexão. Se um computador na VLAN 10 envia uma mensagem de broadcast, quais os dispositivos que vão receber? Vamos imaginar que nós estamos na configuração com VLANs, porque ele está dizendo VLAN 10. Então, só vai receber os computadores. Quais dispositivos vão receber? Todos os switches vão receber. todos os switches vão receber, mais os computadores que estão na VLAN 10. Os switches, porque eles estão ligados através de interfaces trunk, que permitem a passagem dos pacotes da VLAN 10 e mais os computadores que estiverem na VLAN 10. Computador na VLAN 20, mesma coisa. Todos os dispositivos que comunicam na VLAN 20. VLAN 30, mesma coisa. Todos os dispositivos que comunicam na VLAN 30. O que acontece com o quadro enviado de um computador da VLAN 10 para a VLAN 30? Não vai comunicar. Não vai chegar, vai ser descartado. Porque não há rota entre eles por causa do isolamento da VLAN. O que são os domínios de colisão nesse cenário aqui? Olha que legal. Os domínios de colisão continuam os mesmos, com ou sem as VLANs. Cada domínio de colisão é só a sua porta. Full duplex não é domínio de colisão mínimo. Então, eles estão isolados mesmo assim. Mas com relação às portas, o que são os domínios de broadcast nesses switches? Agora eu tenho uma diferença muito grande. Antes ou depois de zerar essa configuração no switch? Antes da configuração no switch, eu tinha três domínios de broadcast menores e muito mais eficientes. Agora que eu zerei essa configuração dos switches, os meus domínios de broadcast sumiram. Fiquei com um domínio só muito grande com todas essas marcas. Ok? Então, essa é a solução da nossa atividade 3.2.8 do Packet 13. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.